o salve galera beleza mais um vídeo do canal aí galera hoje eu tô trazendo para vocês aí um um vídeo do game cabia destravado que eu tenho ele com o chip cheno tá aí no canal onde eu tô deixando ali na nos cards ali ó ó peraí aqui nossa que difícil ali ó tô deixando para vocês quando eu comprei o chip cheno mandei destravar voltou do amigo meu teve o camarada o anjo mascarado fez o jogo pra mim mario kart double dash aqui ó com adesivinho também da hora tá aqui dentro de alguém meu leitor tá ruim então pode ser que pare de funcionar qualquer momento então tentar gravar o vídeo pra vocês mais rápido possível bem rápido de um vídeo porque meu leitor tá ruim ele tinha me avisado que o leitor tava ruim o camarada meu que me fez né então bora bora pro vídeo já tô testando também aquele controle do aliexpress tem vídeo no canal também tá deixando no card tá vamos ver se é bom se funciona tá se inscreve nas redes sociais aqui tá chegando agora beleza galera mostrar pra vocês rapidinho aí antes que o leitor dê pau eu queria pegar de jeito nenhum é agora pegou gravar aqui o controle da hora galera funcionando aí que boa eu tenho original do gamecube o original é legal é mas tá com a mala um pouco mais gasta né o nosso carro que da hora vamos ver esse aqui esse aqui tá novinho tá um pouco duro mas acho que com o tempo vai né vou mostrar esse aqui pra vocês então vamos ver né tem que trocar esse leitor vou fazer vários fazer outros jogos vamos ver o gamecube aí tudo com capinha tudo bonitinho vamos lá ah derrafou é é é é se eu 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 não é eu 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 e É muito louco esse jogo, cara. Mas, na verdade, eles vão ver no campo. Aí você troca o personagem aqui... É muito fácil. Primeiro... É melhor pra trás. Mas não é elétrico, né? Tirando esse problema do leitor... Ah, mano, é bom, cara. Só que tem uma merda. Só que tem hora que não funciona, né? Jogando aqui umas meia hora, ele vai dar pau. Não queria pegar de equilíbrio, agora que voltou. O leitor é muito caro, né? O leitor é muito caro, né? Eu vou tentar... Eu sigo mais em conta. É isso aí, galera. O último vídeo dá um like aí. Compartilha. E se inscreve no canal. Tamo juntos, que sorte! Beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo bem curto aí. Só vou mostrar pra vocês o funcionamento. O funcionamento aí do joguinho paralelo aí. Mandar um salve pro anjo mascarado. O camarada que gravou pra mim. Tá bem daorinha, capo. E... Vou deixar aqui. Vou jogar de vez em quando. Quem sabe eu trago uma live aí do jogo. Muito louco. O Google fez esse layout aí pro GameCube. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram. E... É isso aí, galera. Beleza? Se inscrevam aí nas redes sociais. E tamo junto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou o... O game. O CD. O leitor não queria pegar de jeito nenhum coisa agora. Mas agora eu tô pegando. Aí, ó. Opa. Aqui, ó. Ele fez bem daora, cara. Com... Tipo um adesivo aqui, né? Ficou daora. É isso aí. Acho que agora eu vou mandar... Fazer mais jogos com ele. Beleza, galera? É isso aí. Quem puder deixar o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.